Fala rapaziada, Theo Santana, DestinioChina.com, mais um vídeo falando sobre a China. Hoje gostaria de falar sobre inspeções de fábricas na China. Já falou bastante, tem bastante conteúdo que vocês podem acompanhar. Se não assistiu, assiste nos vídeos anteriores, que tem bastante coisa falando sobre inspeção. Até eu mesmo mostrando as fábricas. Fala rapaziada, estou aqui na fábrica e tal. Fazia bastante desses vídeos no passado e acho que é super importante para quem não assistiu lá. Dá uma olhada nos conteúdos aí atrás. Mas acabei de gravar um vídeo bem interessante, falando sobre valores do frete marítimo. Se você quer assistir, assiste aí um vídeo anterior. Bem legal e acho que a partir daí a gente pode estar começando a falar sobre o tópico diferente que é a questão de inspeção. Mas vamos lá então, vou contar uma história importante aí de casos que acontecem diariamente. Eu tenho um cliente bem legal, até falar o nome da pessoa, se a pessoa assistir, sabe o que eu estou falando dela. O nome dele é Bruno. O Bruno é um cara inteligente, super inteligente. A gente conversa com ele diariamente, porque ele solicita o nosso trabalho de inspeção. E converso com ele sempre. Pô, parceiraço, Bruno. E ele veio com uma solicitação nova, falando sobre uma inspeção. Mas até a história, tudo bem. A gente fazia bastante inspeção para eles no passado. E do nada, assim, uns dois meses ele falou, não vou fazer mais inspeção com o Telc. Provavelmente ele encontrou um preço melhor. Não sei, estou supondo. Bruno, se você está assistindo o vídeo aí, você pode falar. Ele achou um preço melhor, eu acredito, sei lá, ou alguém que deu um serviço melhor. E acabou não fazendo com a gente. Graças a Deus, a gente tem bastante cliente no qual a gente atende todos os dias. Então, cara, falei, Bruno, nem respondi, não recebi mais e-mails dele. Falei, tá, tranquilo, vamos ver o que vai acontecer. E eu recebi uma mensagem umas duas semanas atrás. Falou, Telc, preciso de uma inspeção. Falei, opa, beleza, vamos lá, Bruno, vamos fazer. Passa o endereço da fábrica aí, que a gente vai lá visitar isso aí. E a banhinha, normalmente a gente trabalha assim, enquanto em uma inspeção a gente tenta fazer o mais rápido possível para trazer satisfação para o cliente. Então eu falei, cara, Bruno, me passa o contato. E aí ele falou, ah, Telc, aquela que tu já visitou no passado. Falei, não, então deixa comigo. O teu resultado vai estar pronto em dois dias. No próximo dia eu já estava passando para ver o resultado. E daí, cara, a gente tem o inspetor. O inspetor foi lá na fábrica e começou a conversar com os funcionários dentro da fábrica. E o cara da fábrica simplesmente chegou para o nosso inspetor e falou, Bob, vamos para o nosso inspetor. Bob, você ficou sabendo que na última inspeção dessa empresa, os inspetores estavam danificando o produto para mostrar resultado positivo no trabalho? Daí ele falou, puta, como assim? Os caras estavam pegando o produto, digamos, riscaram o produto. O inspetor, não sei por que que fez isso, riscou o produto e tirou foto e falou que o produto estava danificado para mostrar serviço. Vocês acreditam nisso? Quando eu escutei a história, não foi falado para mim direto, mas, puta, mas para que fazer isso, né? E só para mostrar uma imagem negativa da empresa falando que os caras chineses estavam fazendo um trabalho ruim. Mas como é que descobriram isso? O inspetor, burro, provavelmente, ou até tenho que usar essa expressão porque o cara que faz um tipo de atitude dessa só pode ser burro ou ignorante. Não sabia que a fábrica tinha câmeras, ou seja, os caras estavam filmando ele e ele pegava o produto, ele riscava, tirava foto e tem tudo gravado isso. Então o dono da fábrica, ó, esse aqui foi o último inspetor que fez a inspeção para eles ali, ó. E daí ele mostrou o vídeo e falando, por isso que eles chamaram vocês novamente. A gente nem sabia porque, como eu falei ali no início, o Bruno não me chamou mais. Falei, beleza, ele não deve ter gostado do nosso trabalho. Ou sei lá, tá bem? E no final das contas, não. Eles chamaram porque eles tiveram esse problema de que o inspetor que eles contrataram estava riscando o produto. E eu falei, puta, merda. Desculpa a expressão, não sei se o YouTube corta isso aí. Mas, para ver situações onde acontece que vocês acabam optando por serviço mais barato, vocês têm esse tipo de situação. E isso é uma coisa altamente desagradável que jamais vai acontecer com a nossa empresa, alguém fazer esse tipo de ação, porque não tem motivo. Mas muitas empresas brasileiras ou empresas até chinesas que oferecem esse tipo de serviço acabam fazendo esse tipo de atitude de riscar o produto, tirar uma foto para mostrar que o produto está danificado para mostrar serviço, né? Se o produto não está danificado, não vejo necessidade de fazer isso. Mas fazer esse tipo de atitude acaba estragando a imagem dessas empresas. Com certeza o Bruno vai chamar a gente. Tanto que hoje ele mandou um e-mail aqui para mim e falou até, muito obrigado pelo serviço. Está tudo tranquilo, foi muito bom. E vamos chamar nas próximas, a gente tem que melhorar isso, isso, isso. A gente teve uma reunião que eu sempre gosto de fazer uma reunião direta com os meus clientes para que esteja sempre alinhado, tudo certo, tudo justo, tudo bem feito para não ter aquele problema depois de ficar um fala por trás ou algo assim, né? Eu falo, Bruno, está tudo certo. Era isso mesmo. Se não estiver certo, não precisa pagar para a gente. A gente não quer nada. A gente quer fazer um trabalho bom e ter um resultado positivo que é o foco fundamental da nossa empresa. Ele falou, não, Theo, foi muito bom. A gente tem que melhorar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas, em geral, está tudo certo. Na próxima a gente vai chamar e a gente vai contratar vocês tranquilamente. Então, acho que é isso. Acho que é um aprendizado. Essas histórias vão acontecendo e vão linkando sempre, vão sempre conectando pontos. E esses pontos são importantes para a nossa experiência e também para a experiência do cliente que está do outro lado. Com certeza o Bruno não vai contratar um outro serviço, porque ele viu que fazendo esse tipo de ação ele teve um resultado negativo. Poderia que ele tivesse tido um resultado super positivo. Ele estaria super feliz com a outra empresa. Tiveram um trabalho melhor do que a gente. Ótimo também, porque serviços, tem pessoas que tragam melhor e tudo mais. Mas, no final das contas, ele acabou voltando, falando, pô, me arrependi e teve esse tipo. Eu não cheguei para o Bruno e perguntei, Bruno, e aí conta um pouco dessa história, hein? Acabei não perguntando, porque também ia ficar um pouco chato. Mas quem falou mesmo foi o chinês, o próprio chinês da nossa empresa e acabou fazendo essa parte de comunicação aí, né? Mas é isso. São histórias que acontecem, que são importantes e sempre, tá bom, deixar alinhado aí que não aconteça, se acontecer com vocês histórias semelhantes. Conta com a gente, compartilha aí embaixo, deixa nossos comentários. Eu vou ficar super feliz, porque isso, como eu falei aí no vídeo, agrega para todos os lados. Vocês estão cientes desse tipo de situação, como eu também estou agora. Posso utilizar isso como argumento, falar para os meus clientes, falar, cara, na última inspeção aconteceu isso com o Bruno e tal. e é algo importante que acho que vai deixando cada vez mais todos nós fortes e evitar esse tipo de situação da próxima, né? Por uma câmera, pegou, o cara estava ali. Então, é isso. Espero que tenham gostado, foi uma história rápida e importante sobre inspeção que pode acontecer. Prestem bastante atenção. Quem vocês forem contratar, se vocês identificaram algum tipo de falha identificada pelo inspetor e no final não tinha, às vezes pode ser que, sei lá, digamos que o cara queria te influenciar, buscar o outro fornecedor, falando que esse fornecedor não estava bom. Tem bastante coisa que dá para passar aí e a gente imaginar que pode acontecer nesse tipo de situação para sempre levar vantagem ou desvantagem. Sei lá, qual era a estratégia do cara, você também não faz a mínima ideia e nem quer saber. O mais importante é que o Bruno está satisfeito com o nosso trabalho. A gente fez uma boa inspeção, entregou o resultado e a partir daí que venha mais e mais e mais para a gente poder continuar trabalhando e vivendo de China e trabalhando com China, com importação, não só com a China, com o mundo inteiro. A gente também está com o projeto em outros países, mas não é o foco desse vídeo. Valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço e é isso. Se tiverem qualquer dúvida, deixem os comentários aí embaixo. Esses comentários eu sempre leio e acabam me gerando mais conteúdo para eu criar conteúdo para vocês aí. Também WhatsApp, e-mail, tem todas as nossas comunidades aí embaixo e segue em frente. Um abraço a todos, se cuidem. Valeu, um abraço do Theo. Fui. 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 Fui.